Então, meus amores, eu tenho a sobrancelha muito falhada e pra preencher as falhas eu uso esse segredinho aí. Eu gosto delas bem naturais, tá, gente? Então, eu só sigo o desenho delas mesmo. Eu não mudo o desenho, eu apenas preencho os locais que estão com falhas. Eu tenho muito pouco pelo, tá, gente? Então, eu vou preenchendo, fica bem natural com esse lápis aí que eu tô mostrando pra vocês. Esse lápis você encontra em papelarias, lojas Amigão, lojas Santos, esse tipo de loja, sim. Um lápis 8B, tá, gente? Eu vou até deixar escrito aí. Não importa a marca, esse meu aí custou R$ 2,99. Esse é um exemplo, tá, gente? Tô gravando esse vídeo em 2024, tá? Eu comprei no início do ano de 2024, fora que até agora eu não apontei ele. Ele tá com a ponta que veio original, ou seja, é duradouro. Aí vocês estão podendo ver, ó, um lado, só que eu corrigi e o outro lado. Vocês estão vendo a diferença com e sem preenchimento, ó. Então... Então... Tá.